beleza pessoal aí vai um código promocional para quem vai usar uber pela primeira vez como usuário com esse código aí você consegue 20 reais de desconto nas duas primeiras viagens repetindo nas duas primeiras viagens baixe o aplicativo insira esse código e consiga 20 reais de desconto nas duas primeiras viagens ok aproveita o conforto uber